Bom dia! Bom dia com essa luz maravilhosa. Tô de frente pra janela. Gente, olha como uma luz faz diferença. Eu tive um surto essa semana. Eu não deixava nada no lugar. Quer dizer, aqui em casa não fica nada no lugar. Mas eu tirei o sofá do lugar que ele tava. Porque ele tava muito escondidinho lá na parede. E eu queria colocar uma mesinha pra mim ficar aqui com as crianças. Que é uma mesinha de apoio. E aí eu queria ficar aqui na sala editando. E eu tava sozinha com as crianças. Então eu botei. Ih, não é que eu gostei. Gostei muito de ficar de frente pra janela. Vou mostrar pra vocês. Vou mudar a diferença. Olha que bonito coqueiro lá. E aí se eu viro de frente pra janela, ó. Fica fosco, né? Mas a luz pra mim fica maravilhosa. Bagunça de criança. Olha lá onde tá meu filho, gente. Heitor! Dá um oi aqui pro canal. O Felipe tá assistindo o vídeo de pesca. Dá um oi, amor. Bom dia. Mostra o chimarrão aí. Esse chimarrão de gaúcho, gente, ó. Caprichou no bom dia, né? E aí, eu tô apaixonada pela luz. E ficou ótimo. Tanto pra mim gravar vídeo, pras redes vizinhas. Pra sentar, que parece, sei lá. Eu tenho a sensação de que a falta de luz, de porta e janela aqui nesse lugar me incomoda bastante. Então, eu já gostei. Eu nem ia gravar vlog hoje. Mas aí eu pensei. Vou mostrar pra eles que no domingo a gente às vezes também não faz nada demais. Hoje o Felipe não vai essa carne. A gente vai ficar mais de boa, assim, sem fazer nada. Eu vou gravar um vídeo, um vlog pequenininho pra vocês. Vou comprar frango agora. E tá um vento bem friozinho lá fora. Mas maravilhoso. Porque ontem o calor aqui de Barra Velha tava insuportável. Eu tava me sentindo muito mal mesmo ontem. Nós estamos indo no mercado. Não, nós não estamos indo no mercado. E não, filha, nós vamos buscar um frango. Foi lá na frente da padaria? Hã? Foi na padaria? Isso, na padaria. Ah, mãe. Eu já fui lá. Eu já fui lá com você, né, mãe? É, já foi. Já estamos chegando. Olha o meu colar. Nem é teu, é da Evelyn. É, sim. Só? Tem que olhar quantas gramas. 400 gramas? 400? De baixo. Ah, essa de baixo é o filho. Vamos levar uma dessa. E mais uma. Acho que duas. É, fazer caramelada. Hã? Caramelada? Caramelada? Hã? Não é melhor você ficar pra cima, deixa ele aí, você sobe e puxa ele. Isso! Ah! Parabéns! Você disse que não conseguia fazer nada? O que é isso? O que é isso? Ai, coitado do frango, gente. E hoje eu peguei maionese também. Podia ter uma cebolinha nessa maionese, né? Pra ficar mais coloridinha. Tem gente que conhece maionese e outros com salada de batata. E ela disse que ela não usa ovo cru, né? E eu acho que é verdade, porque eu já comi e bem gostoso mesmo. Vamos almoçar? Vamos almoçar. E aí, Tô, almoçar? Só é isso? Olha, pai. Senta aqui, filha. Isso, mas não pode descer até o final, Heitor. Eu caí. Um pouquinho mais, desce um pouco mais. Fecha aqui, ó. Vai. Um, dois, três e já, Chloe. Vai, Chloe. Uhul, Chloe. Volta, Chloe. Mas vocês acabaram de comer. Vai, Heitor. Vai. Quem que tá ganhando? Eu. Tá ganhando, filha? Não, tá encantada. Ela tá com dois jogos de hoje. É? Mas que bom que a Chloe aprendeu a jogar, né, Heitor? Agora tu tem uma... É? Agora tu tem a companhia pra jogar. Parabéns, Heitor. Ensina o pessoal do YouTube. É, eu ensino. Então tá. Fala aí. Ó, eu vou jogar o dado quatro vezes. Ah. Aí, se já no dado, se tem sorte, ou azar, se tem sorte, daí tem que fazer um, 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 um. É aqui, se faz, daí eu jogo, daí eu pego o que tem. Quando eu vou botar, o primeiro é a pica ganha. Ah, o pessoal tá entendendo, então. Mas todo mundo tem que pegar, colocar o ingrediente da pica. E tem que pegar uma pizza. É. A minha é de calabrinha. Que legal. E eu ganhei do Heitoron. Não. Eu ganhei. Ah. Senta, Chloe. Senta pra jogar, mana. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Então, vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Não arrumei a cama. Não fiz nada. Hoje é o legítimo domingo de preguiça. Domingo da preguiça. Camisola, toalha estendida aí. Mostra pra vocês a diferença do tempo de manhã quando eu filmei pra vocês a chuva que tava e agora. Só que tá ventando muito aqui. Olha que coisa mais linda que tá esse céu agora. Aqui é a área das crianças. As coisas que a gente faz exercício. As coisas que a gente faz exercício. Olha esse céu maravilhoso. O mar tá super agitado. É bom pra mim testar a câmera com vocês, ó. Gente, eu acho que eu acho que eu vou fazer o review, porque muita gente me perguntou lá no Instagram e no TikTok, o review do iPhone 15, se realmente é bom como falam. Olha só isso, gente. Olha só. Vocês tão vendo isso que eu tô vendo? Olha lá no fundo um barco, olha. Gente, dá pra cuidar a vida dos outros por esse telefone. Só falta enxergar a placa do carro. Olha como o mar tá agitado. Gente, tô muito feia. Muito feia. Eu vou deitar um pouquinho. Vou deitar um pouquinho porque eu tô caindo de sono e tô com uma leve dorzinha de cabeça. Depois eu vou levantar e fazer um bolo com a Heitor e com a Chloe, que eu prometi pra eles que ia fazer um bolo. E eu vou quebrar os anjos. E eu vou colocar muita grega. Vai botar o quê? Muita grega. E a muita grega, não. Esse grega é muita grega. Acabei de acordar. Vou falar pra vocês que eu não dormi bem. Gente, é muita grega. Porque eu não consegui ficar lá no quarto sozinha que eles não deixaram. A mãe vai botar manteiga primeiro. Acho que não tem três colheres. Devagarinho. Vai largando, Chloe. Tá bom? Não, pode botar tudo? Tudo. Não vai colocar um pouco? Não vai. Cuidado, senão vai pegar uma sujeira. Espera. Tem que botar aqui em cima e virar. Eu vou colocar um pouquinho do leite. Tá bom? Eu vou colocar um pouquinho do leite. Não, é ele que bota. Também, querida. Vai fazer a arte, ó. Vai, filho. Vira tudo. Só também. Eu dividi o bolo com ele e tem que colocar tudo devagarinho. Agora você mistura com a farinha bem devagar. E depois eu. Hã? Mas não era ela. Ela misturou. Mas você vai... A gente vai ter que misturar muito, muito ainda, filho. Não se preocupe. Você quebrou? Eu também quero quebrar. Eu sei. Tu já me ensinou. Lá dentro. Lá dentro, não no teu rosto. Aperta. Aperta e abre. Como é que eu te abriu, mãe? Mãe. Ó, direitinho, galera. Calma aí. Calma. Calma, devagar. Vai. Abre, abre o ovo. Isso. Vai, Toto. Eu sei. Eu sei o que eu te meto. Vai. Vai de novo, Toto. Papai tá limpando. Vai. Um, dois, três. Chloe. Jaitor. Nosso bolo já tá pronto. Não consigo mostrar pra vocês ali. Mas derramou bastante embaixo. Ele cresceu, cresceu. E derramou. Fez tipo um biscoitinho assim embaixo. Vou fazer um chimarrão. E vou lá fora com eles. Enquanto o bolo dá uma esfriada dentro do forno. Porque eu... Pra falar a verdade. Eu acho que eu usei uma ou duas vezes só o forno da Serial Fryer. A princípio é bom. Porque eu abri o forno. Cliquei no pause. Abri o forno. E o bolo não desceu. Vamos ver como é que vai ficar depois. Gente, eu mandei muito o Felipe ontem pra ele lavar aquela área. Aí ele lavou a área de trás. As áreas picotadas. Aí agora, que é seis horas da tarde, que a gente ia fazer o café com as crianças. Porque o Heitor tá ansioso pra tomar esse café. Ele resolveu lavar a área. E não. E não basta só lavar a área. Ele foi lavar a área com uma máquina. Então é mais demorado ainda. Claro que vai ficar bem limpinha, né? Não vamos reclamar. Ai, deu uma queimadinha no nosso bolo. Ó, mas olha como ele cresceu, Heitor. Já cresceu. Calma, calma. Mamãe tira. Tchau. Que lindo que ficou. Gente, hoje nós vamos cortar. Agora vamos virar ele. E colocar a corberta. Meu Deus. Queimei a mão. Ó, vamos lá. Cobertura. É tudo culpa do meu. Uhul. Olha aí, Heitor. Tira o dedo daí, ó. Eu tô colocando aqui, né? Tá muito quente isso aqui. Tá. Que perigo. Você queimar? Não tá. Ó. Aí. Faz assim, ó. Também vou começar porque o cara é muito de gostoso. Hã? Vamos dar tchau, gente? Tchau. Obrigado por acompanhar. Deixa o like. Se inscreve no canal. Isso aí. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E curte. Deixa seu comentário. Se gostaram de passar o domingo. Curte esse vídeo. Isso. Se gostaram de passar o domingo com nós. E deixa o like. Tá bom. Agora, mamãe. E deixa o like. Obrigada por acompanhar a gente. Passar esse domingo com a gente. Se você gostou do vídeo e assistiu até o final, deixa seu like. Diz assistir até o final. Né? Assisti até o final. Isso. Deixa ali nos comentários que você assistiu até o final. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Porque agora a gente vai cortar esse bolo. Deixa eu falar. Pode falar? Descreve no canal pra nós chegar até um milhão de inscritos. É verdade. Um milhão de inscritos. Se nós chegar nos mil em seis meses já tá ótimo. Em janeiro. Vamos cortar o bolo? Aham. Em janeiro nós vamos ir lá do circo. Um milhão. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto